Eu sabia. Tinha que sobrar pra mim. Você tava falando a mais de meia hora e até agora eu não me disse nada. Afinal de contas, qual é a tua, hein? Eu já disse. Eu só quero alguém pra tomar conta do meu filho enquanto eu procuro emprego. Será que não tá claro? Me engana que eu gosto. Você quer o Plínio, né? Ah, meu Deus do céu. Presta atenção. A última coisa que eu quero nessa vida é atrapalhar o casamento de vocês. Eu não tô nem um pouco interessada no Plínio. Você pode ficar com ele pra você. Com ele eu já tô. Com ele e com o filho que você pegou dele pra dar o golpe do baú, sua trambiqueira. Ei, olha como é que você fala comigo. Você vai acabar assustando meu filho, sua louca. Louca é você que faz filho como quem troca de blusa. Olha aqui, sua barraqueira. Você respeita essa criança. Gente, peraí. Vocês vão assustar um menino. Tá quase chorando. Se ao menos essa louca calasse a boca. Eu que vou calar sua boca. E eu não tava. Gente, chega. Que bacharia é essa aqui dentro de minha casa? Essa burrupista aí do Carmo. Por causa dela fica em cima de lua de mel. Olha que eu ainda quebro essa vagabra ao meio. Ei. Ejérica, o que é isso? Tá batendo boca com a mãe do meu filho? O que é isso? Você tá vendo? Até ele sabe que eu sou apenas isso. Tu é bandida assim. Papai já tem ficha na política. Cali sua boca. E você pare de bancar o Palerma. Pegue seu filho e tire ele daqui da sala. Tá esperando o quê, Plínio? Ou você só tem competência pra fazer. O filho não tem competência pra cuidar dele. Pegue ele e saia daqui. Mas tinha que sobrar pro papai aqui. Vem. Vá com ele. Vem, vem. Vem, linda. Tadinho. Pelo amor de Deus. Vá, vá, vá. E agora nós, mocinhas. Eu já vou avisando que eu não quero ouvir desaforo. Tu tem que levar o Tapa e é só cara de pau. Olha aqui, garota. Eu já vi. Você as duas ou então eu pego vocês duas e jogo no meio da rua. Ah, gente. Eu sei. Eu sei muito bem que pra vocês é uma situação difícil. É a maior da saia justas. Mas eu sei também que não é uma situação que vai durar pra sempre, mas que vai durar um bom tempo. Portanto, vocês duas vão ter que conviver. E sem bate-boca. Isso aqui é um lar. Isso aqui é uma casa de família. Onde todos se respeitam e se gostam muito. Esse aqui é o lema de minha casa. E ai de quem bater de frente contra ele. Posso contar com a colaboração das duas? Eu não tô pedindo que vocês sejam amigas íntimas. Só tô pedindo de vocês duas atitudes decentes e educadas em relação uma com a outra. O que que você me diz, Yara? Eu não quero incomodar a Angélica e o Plínio. Eu vou ficar perto deles o mínimo possível. Aliás, eu já matei as saudades do meu filho. Eu já tô indo embora. Então você fica aqui. É muito tarde pra você ir embora. Você dorme aqui mesmo, te arruma uma roupa mais adequada. Eu não quero a mãe de meu neto perambulando pelas ruas tarde da noite. Obrigada, dona do Carmo. Eu aceito o convite. E o que que você tem a me dizer, Angélica? Tudo bem. Já que não tem até saída, eu vou aceitar a presença temporária da outra. Ah, meu amor, que legal que você tá sendo compreensível. Mas até um certo ponto. Olha, pô, eu pensei que ia ficar tudo numa boa de novo. Nem pensar. Eu tenho que me garantir, ou essa situação vai durar pra sempre. Enquanto a Yara queria dela ficar nessa casa, eu não vou te dar aquilo que você tanto queria. Nada de lua de mel por enquanto. Não, Angélica, não. Não fala isso nem de brincadeira, pelo amor de Deus. É sério, Plínio. A gente casou, a gente casou, cara. Agora tu vai transar. É sério, Plínio. Eu nem me senti bem com a outra aqui dentro. Pera aí. Vem cá, vem. Escuta aqui o negócio. Eu tô cheio de amor pra dar, você também. Um beijo. Um beijo. Um beijo, pelo menos você não vai recusar. Vem cá, vem. Vem. Um beijinho. Não, não, não. Não, Plínio, agora chega. É que sei como eu falei. Nada de beijo. Só depois que eu vou estar sumida aqui. Por enquanto, é cada um por si. Tchau. Ai, Plínio. Eu tô querendo tanto, tanto. Mas só te pensando o que aconteceu, me dá uma raiva. Por que foi dar tudo errado, como parecia que ia dar tudo certo. E aí And I've done all I can To stand on the steps with my heart and...